Vejam agora no canal Loucos por Stories os melhores stories dessa segunda-feira dos artistas do Brasil e hoje 24 de dezembro foi o Natal, claro, mas teve também o aniversário da Miss Brasil Natália Guimarães e foram duas comemorações especiais, o Natal e o aniversário da Natália Guimarães que comemorou tudo em família aqui ela apagando as velinhas do seu bolo ao lado do Leandro e do Javi, o filhinho do Bruno do KLB parabéns para a Natália, muita saúde para ela e para toda a família e as filhinhas dela né, as gêmeas Maia e Kiara também apareceram aqui juntamente com o esposo lindão dela o Leandro do KLB, aqui as filhinhas dela gente, comemorando o Natal e o aniversário da mamãe a Natália também compartilhou momentos especiais das filhas com o Papai Noel ganhando presentes de Natal um Feliz Natal para vocês, de muita paz para todos nós